Fala galera, ai graças a Deus que você tá gravando, hoje eu tô trazendo aqui ó, mais um vídeo pra vocês aqui no canal E hoje eu tô trazendo aqui ó, o Pronto Buzz Simulator de novo, só que mapa de acarepaguá, hoje a gente vai até a barra Do Cônibus aqui da Caprichosa, né, vamos dar uma volta, tá ligado, esse aqui é o Caprichosa, ai, é muito ruim de controlar assim, na versão Transcarioca E é isso aí ó, a belezona aí ó, cidade do Rio de Janeiro, BRT do Tanque tá ali Eu posso fazer o BRT depois, se vocês quiserem, beleza, aí ó, beleza aí ó, é bonitona Aqui ó, Transcarioca, Caprichosa, Autônibus Vou mostrar dentro como é que é, aqui já dá pra ver direitinho como é que é Aqui ligo o ar do ônibus, né, eu não gosto de um arzinho não E agora sim ó, a gente vai dar a partida Aí a gente vai dar um rolê Só que ao mesmo tempo a gente vai até a Barra da Tijuca Vou pesquisar por esses ônibus aí que tão embaçados aí, ó, o Limonar Carioca, alguma coisa assim E eu vou trazer aqui pro canal Depois eu vou trazer vídeo de van, né Tá pensando em trazer vídeo pra van, aqui ó, esse ônibus aqui ó, que eu tô falando ó Ele vai aparecer ali ó Ele vai aparecer ali ó Acho que é o Limonar Carioca, eu acho Vou ver direitinho depois Vocês já viram aquele caminho ali, né, indo por ali, né, só que agora eu vou fazer o caminho Se todos os ônibus fazem, que é por trás, né Vamos dar o retorno aqui, né Nossa, cai no void não, cai no void não Aí ó, aqui ó Pra quem não viu outro vídeo, vai ficar na descrição aí E quem não viu, é, esse vídeo, o outro vídeo lá Explorando o mapa de Acarepaguá, vai tá aqui na descrição também, beleza E o vídeo acelerado na descrição também É aqui ó Aqui ó, onde vai a gente ir pra lá, a gente entra aqui ó É o caminho que todo santo ônibus faz, tudo, todo santo ônibus O porquê eu não sei, tá Isso aqui é um morro, tá Pra quem não conhece O ar obviamente tá dando vazão E isso é bem ruim Eu tô falando do ar e o ônibus caindo aqui Bom, a gente tá subindo A gente desce aqui embaixo agora Ali vai pra outro lugar Velho, não tem nada aqui, mano Nem tô pisando acelerador O ônibus tá ficando lento, né Não tá ficando rápido, não Já soltou aqui Acho que o BRT ali Tem um sonho de seguir reto Essa mensagem já fica aparecendo aí, tá, é normal Aí ali ó, ali é o Horace Cabral Eita Ali na verdade o Horace Cabral já, né Aqui tem a rua André Rocha também E aqui ó, já chegou na Taquara já, galera Chegando na Taquara Ali atrás é pra um final de uma linha Que eu já falei pra vocês Sobre Ah não, não Pô, não se taca no Void não 10 minutos esperando aqui Pô, sacanagem, né Queria mostrar pra vocês o André Rocha Mas não sei se tá feito ou não O André Rocha Encontrei na aula da Taquara Ali pra dentro Eu vou lá pra Colônia Que eu vou gravar um vídeo de Ivan Depois sobre isso Tá chegando na Taquara E ó, só vai Até chegar no Curicica De novo É, o André Rocha Essa aqui do lado, ó Ali, tá vendo É aquela ali, ó André Rocha Ela anda em diagonal Essa rua aqui, ó Essa aqui tudo é André Rocha Ela termina lá no Dendê Dendê é o lugar Perto da Boiuna lá Ai, eu invadi a faixa Do bosta É, a gente chegou no Merc já Normal, né Minha coisa do outro vídeo, né Merc Ali vai pra Cidade de Deus Ali não tá feito Bati de novo Cara, se isso é Se isso é Na vida real Isso é morte Na certa Tá Aí Vou debatir no poste de novo Que é ponto final De um ônibus também Santa Feigênia Veio disso mesmo E só vai reto Aqui tem um retorno Não, tem não Tem não Ali é o Divina Providência Divina Providência Tá passando aí do lado Deixa eu fazer a minha coisa Normal Agora no outro vídeo Recando as palmeiras A gente tem São Luís Se a gente quiser A gente pode ir pra o estado A Rui Pavuna Também que tá feito Tá ali na frente Tá ligado? Enfim Esse mapa aqui Tem muita coisa Cara E eu tenho uma notícia boa Pra falar pra vocês O mapa da Zona Norte Tá carregando Só que eu não tô conseguindo gravar Porque não tá suportando o gravador Mas aí eu tô continuando Trazendo aí Vou trazer o mapa da Zona Norte Vou tentar Chegamos aqui na Rui Pavuna Na frente é o Praça do Bandolim Agora Chegou no Praça do Bandolim Aqui começa Curicica Final de Van também Chegou no Curicica Agora a gente vai entrar Aqui ó Em algum lugar É aqui ó A gente vai entrar aqui ó A gente só vai seguir o BRT Que é Avenida General Pedro Correia E a gente vai pro BRT A gente vai pro São Pedro Correia né A gente vai seguir a faixa dele Ih, não tá feito Tá tudo branco Acho que aqui era fazer o Pedro Correia né Velho, tá tudo branco aqui Tá tudo branco Tá feito não mano Aqui ó Acho que aqui ó Era fazer o Pedro Correia Tá ligado Nem isso aqui tem Vira né Ônibus Aí chegamos no Rio 2 já Mergulho estranho né Chegamos no Rio 2 A gente passou ali pelo Pedro Correia Que obviamente não tá feito Mas tudo bem Mas aí ó Chegamos no Rio 2 Aqui atrás é a Lagoa de Acarepaguá E aqui é o Rio 2 E a estrada da Rua Ipavuna Que a gente viu antes É ela ali na frente Ela vai tá ali ó Ela aqui ó Essa aí é aqui ó Aqui do canto ó Ali é a estrada da Rua Ipavuna Esse aqui era pra ser a Lagoa de Acarepaguá E chegou ó No Rio de Saara Não me perguntem por que que ela se chama assim Eu não sei por também Agora mais a frente é o centro metropolitano Que não sei se tá feito Porque tá ficando tudo branco Aí Aqui ó Centro metropolitano Já chegamos Precisamos 10 minutos de gravação já Hum Acabou aqui Acabou aqui Como eu falei Que a gente ia dar uma voltinha né Então Tá bom né Vamos dar o retorno então Aqui ó Centro metropolitano Eu já sei muito bem Por que que ele não fez isso aqui Porque Dali na frente é barra tá Ele pensa que eu não sei O criador O criador pensa que eu não sei A gente vai lá pro Rua Ipavuna De novo né Aí mas o ônibus é bonitão Olha lá E é tudo brilhoso o ônibus Aqui ó O Rei de Saara O Nó vai chegar lá no Rio 2 De novo E o Rio 2 Agora ó Ao invés de a gente entrar ali Pelo correr A gente só vai reto A gente já tá no Parque Olímpico Já Chegamos no Parque Olímpico Aqui já é o Centro Olímpico Já do As Olimpíadas Né Caraca Do nada mano Olha o seu Levando É a gente já chegou No Centro Olímpico É o terminal do Centro Olímpico Agora eu não sei onde entrar aqui Acho que eu vou entrar aqui ó Pra Transolímpico Era aqui mesmo Onde era pra entrar Aqui ó Ali achas no BRT do Morro Danteiro Já tá no BRT Transolímpico agora Agora a gente vai pegar A Transolímpica reto Só reto Só reto Só vai Pra ver onde vai E encerrar o vídeo Aqui é a minha praia Que tá Ilha Pura Porque é bug Mas é Minha praia aqui E ali é o Asa Branca É que foi o Asa Branca É que começou subida Começou subida já Não tá feito Não tá feito Nossa A gente tem que voltar tudo Ué Eu tenho que encerrar aqui Não tem muito o que mostrar mais Aí eu vou descobrindo novas linhas E aí eu vou Mostrando pra vocês Desce 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 meu filho O Cosa Branca Nossa mãe Só pra encerrar Eu vou mostrar a estrada da Rua e Pavona Pra vocês verem Só pra encerrar Só pra encerrar Eu vou fazer 15 minutos Se eu não cair no Void Até lá Eu vou mostrar Daqui pro Curicica Rapidinho Até o Rua e Pavona Ataque susto Esse aqui não tinha nada Já chegou no BRT Tem o Aranjo Carioca Já O Curicica E nós só vai Só vai Só vai Na da Quarta Tem um monte de linha de van Também que dá pra fazer Tá ligado Dá pra fazer muita coisa Pra entreter vocês É aqui Não Aqui não É mais na frente Já chegou na rua e Pavona A gente vai soltar lá no Ritzar É aqui Essa estrada aqui Que eu tô falando Aqui ó Eu só mato Nem disso Eu sabia Olha lá Aqui ó Arroio Pavona Esse aqui ó Arroio Pavona Esse rio aí Enorme E nós chegou No Ritzar Novamente Caramba Velho Essa estrada É muito longa Mano Por que que eu tô Friando o ônibus Velho Aí Chegamos já Feito Saara Pra dentro dela Bum Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aí ó É beleza Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dá like Se inscreve aí ó E ativa o sininho das notificações Então é isso Valeu E aí E aí